Foi a mais linda história de amor Que me contaram e que agora eu vou contar Do amor do príncipe Jean-Germain Pela princesa e o mar Do amor do príncipe Jean-Germain Pela princesa e o mar Foi a mais linda história de amor Que me contaram e que agora eu vou contar Do amor do príncipe Jean-Germain Pela princesa e o mar Do amor do príncipe Jean-Germain Pela princesa e o mar Do amor do príncipe Jean-Germain 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 Do amor do príncipe Jean-Germain